Segunda edição do Drops News, no segundo dia da Expo Eduque, aqui direto do Centro de Convenções em Natal. E olha, no dia de hoje o que vai ser debatido aqui é uma educação para além de professores, estudantes e educadores. É a educação para gestores. E aqui está se discutindo exatamente a forma de se educar. E mais do que isso, trazendo experiência, nós estamos aqui na sala dos gestores, ensinando exatamente aquele gestor, aquele dono de escola ou aquele sócio de uma escola, como gerir melhor o seu negócio, não só no lado pedagógico, mas também com uma atividade econômica que lhe dê retorno para que ele continue investindo e crescendo. E agora a gente fala de transporte público porque a Ceturnia afirmou que as empresas vão avaliar a viabilidade de licitação dos ônibus de Natal. Atualmente, seis empresas operam o sistema de ônibus de Natal em 80 linhas. Seguindo o projeto de licitação, a nova rede vai totalizar 78 linhas, tipificadas em estruturais, diretas, bairros e regionais. Além de outras dez linhas noturnas caracterizadas como corujão. E falando de Potiguar nas Olimpíadas, Igor Gabriel está liberado para competir em Paris. O atleta recebeu o aval da Corte Arbitral do Esporte. O jovem de 21 anos, natural de Natal, vai competir no revezamento 4% do atletismo. Essas foram as notícias do dia. Quer continuar bem informado? É só acessar o portal Tribuna do Norte e conferir mais notícias nas redes sociais do sistema Tribuna. Essas foram as notícias de hoje. Até mais!